Salve rapaziada, de boa pra quem não conhece, eu sou o Renan da Futs, começando mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu vou apadrear um garoto aí, o nome dele é Renan também. Ele vai, pique o Teodor, pique um novo Teodor, porque o moleque é diferenciado, habilidoso, aí ele lembrou como se fosse o Teodor das antigas. Ele tem 8 anos, vou chamar ele, hoje ele vai fazer um treino aqui com a gente na escolinha, vou dar o uniforme pra ele e depois em breve vou dar um treino pra ele, beleza? Então acompanha aí, vou gravar um pouco ele treinando com os meninos e é isso, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Quem quiser trocar uma ideia comigo, me chama no WhatsApp, quiser saber se sobre mais a escolinha também, só dá um salve, fechou? Nosso treino aí de segunda e quarta é a partir das 18 horas, começa com o sub 16, 18, depois é o sub 8, 9, 10 e 12, das 19 e 30 às 20 e 30 e depois é o sub 14, das 20 e 30 às 22, beleza? Qualquer coisa dá um salve no WhatsApp e vem aqui na escolinha, tamo junto. Agora vou chamar ele aqui e vou entregar o uniforme pra ele, beleza? Tamo junto, Renan, acompanha, fui! Gui, chega ali e fala assim, Renan, o Renan tá te chamando. O Renan, o Renan tá te chamando. É, fala Renan, o Renan tá te chamando. Tá. Vai, fio, vai, sai daqui. Aí, ó, esse aí é o Renanzinho. Suave? Vai fazer quantos gols hoje? Dois. Dois? É. Vou gravar, quero ver se você vai fazer dois gols mesmo. Vai fazer dois? Beleza, então. Vai dar um rolinho? Tenta. Tá bom, então, quero só ver, então. Daqui a pouco eu te chamo. Vai lá. Costa. Deixa eu ver se fica boa. Qual que fica melhor? Presente, assim. Vê se é essa, fica boa. Aí, ó, monstrão. Quero ver. Vai fazer gol. Não é pra faltar monstrano, não? Não vai faltar não. Vai faltar não? Não. Beleza, então. Quero ver. Rapaziada, ó. Ajuda a colocar um apelido nele ou deixar como o Renan. O Renan, o nome dele é Renan também. O meu é Renan, o nome dele é Renan. O Renan, o nome dele é Renan também. O meu é Renan, o nome dele é Renan. O Renan, o nome dele é Renan também. O meu é Renan, o nome dele é Renan. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. O Renan Júnior, o Renanzinho, ou sei lá. Ou o novo Teodoro, ou o novo, não sei. Deixa aqui no comentário um novo apelido pra ele, ou não sei. A gente vê. Beleza, é isso. Vou gravar o treino dele quando ele treinar. E é nóis. Quero quantos gols você falou que vai fazer? Dois gols e um rolinho. É isso. Rapaziada, eu falei pra deixar aqui nos comentários o apelido dele, mas eu nem sei se vai dar. Por causa que o YouTube tira os comentários quando é criança. Então provavelmente esse vídeo, os comentários vão estar desativados. Mas aí você manda aqui no WhatsApp, beleza? Por causa que vai estar desativado os comentários. É isso. Tamo junto. E nó vai ter coletivo hoje. Então vai ser no próximo vídeo que eu gravar dele, beleza? Então vocês se inscreve aí, acompanha. Tamo junto, é nóis. Ó só a saudade do tempo que eu era criança. Aí Gui, ó. É pra quem lembra? É pra quem será que lembra? Lembra quando você lembra daquele tamanho ali, ó? Do Renanzinho? Lembra? O Renan falava aqui? Como é que era o Renan? Chegava com as negócios no braço. Todo mala. Com cabelo de gel. Ah, eu sinto saudade dessa época assim. O Gui, um apelido bom pra ele. Renan Júnior, Renanzinho, Novo Teodor. Ou eu falei pros caras, deixar no comentário. Mas o comentário vai estar desativado, por causa que ele é criança. Então tem que deixar você chamar no Whats aqui e falar o apelido dele. Ó, Pau, faz assim. Vai chamar você no Whats aí o pessoal fala. É, o melhor. A gente vai vendo. Não, porque... Renan é... O nome dele é Renan. É, Renan. Ah. Não sei. Renan é... Deixa aí, chama o Renan. Deixa o pessoal. A gente vai ver se o público é fã mesmo, aqueles firmes, se manda no Whatsapp. Aí vai colocar o Renan Júnior. Ele e vocês que vão se decidir com a sua parada aí, ó. Olha lá, olha lá. Eu pequeno, ó. Tá vendo? Ele vê o pequeno, olha lá. Era assim? Olha lá. Deu risada, olha lá. Olha, ele é vergonhoso também. É tímido. É igual eu, olha lá. Será que ele vai ser pivôzão? Não, ele é ala. Ele é ala. Esqueira, né, moço? Só os culinha? Então, o Novo Alvi, será? Novo Teodoro, eu fiz o título. É, ó. O título vai ser Novo Teodoro. Aí os caras decidem, mano, o que vai fazer. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Por que pararam? Zerou? Vai zerar. Zerou? 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 Vai, Thiaguinho. Nem cansa que foi. Nem cansa. Vamos. Vai pra eles. Oxi, Thiaguinho. Oxi, Thiaguinho. O joelho. Oxi, aqui, esse joelho. Oxi. Ó, o Gui vai passar aqui, viva ou morto, rapaziada. Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo o VAR aqui, ó. Tem VAR. Vai começar, hein. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Aí, morto. Ó. Vai, 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 vai. Não valeu, não valeu essa. Mas, atenção, mas, atenção, então, por que que tava em pé? Incentivo, ficou um monte em pé. Vai, explica, Gui. Quando é morto, todo mundo senta, ó. Morto, morto, você tem que abaixar, mano. Agacha. Vivo em pé. Vivo, vai, 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 vai. Vivo, vai, vai, vai. Incentivo, hein. Vivo. Ó, última chance, agora quem já vem. Quem já vem. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vem, vem, vem. Paga. Vai, paga, escolha. Continua, vai, paga, escolha. Vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo. Faz o contrário agora, fala. Quando você fala vivo, é morto. Quando ele fala vivo, agora é morto. É o contrário, é o contrário. Não, fica aqui, fica aqui, vocês. Fica aqui, vocês, fica aqui, vocês. Quem errou, já fica aqui, já. Vai, vai lá, vai lá, quem errou. Agora é o contrário, se ele falar vivo, é morto. Vai, 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 vai. Vai, ao contrário, ao contrário, vai. Vivo. 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 Eu vou pegar todo mundo aí. Tá, tá, vai. Aí, ó, os pegadores aí, ó. Pode correr. Quem pegar, dá a mão. Vai, 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 vai. Você não fala com as crianças, hein. Que foi, Gui? Vão, cara. É o contrário. Oi? Quem eles pegar... Oi? Tá com eles. Não precisa dar a mão. Quem eles pegar, vem pra cá. Pode ir? Vamos ver quem vai ser as últimas sobras. Vai, vai, pode ir. Meia quadra. Volta. Volta. Só meia quadra, só. Só meia quadra. Quem eles pegar, vem pra esse lado aqui. E fica aqui esperando. Vai, quem quer que é o pegador? Você e quem? Eu e o... Vem. Vai, pode ir, pode ir. É só meia quadra aqui, ó. Tá com os pequenos. Quem for pego, vem pra cá. Vem pra cá, Maurício. Vem pra cá. Vem pra cá. Espera aqui. Quem for pego, fica pra cá. Vai beber água. Vai, vai beber água. Fica pego. Quem for pego, vai beber água. Já tá pego. Vai beber água. Ele, ó. Ninguém vai pegar ele? Vai, pega ele lá, ó. Suave? Suave. Então, tá bom, então. Tô com calor. Quer beber só água? Aham. Então, tá bom, então. Vai beber água lá, ó. Aqui, cada cone que ela aumenta é 10 pole. Cada cone é 10 pole. Cada cone. Ei, aqui é só a direita. Lá é só a esquerda. É só a direita. Reloca a outra perna, apaga. Vai. Aqui é a direita. Só a direita. Vai. Vai pra aquela fila. Só a esquerda. Se relaca a direita, aí, apaga. Ixi, tá amassando. Opa. Relando, relando é um. Relou não, né? Relou não. Relou? Tá bom, então. Se relar com a outra perna direita, aí, vai apagar. Sem passar por cima do cone. Vai, vai, vai. 10. Relou no cone. 20. 5 minutos em cada. Vamos. Aqui é a esquerda? Vai. Vai tirar essa correntinha. Esquerda aqui. Volta lá, Renan. Volta lá. É só a esquerda. Esse lado é só a esquerda. Lá é só a direita. Você sabe qual que é essa esquerda? Vai, dá o passo de esquerda. Vai, de direita. De esquerda. Volta lá, volta lá, volta lá. Esquerda, você foi pra direita. Vai. Vai, esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Até o meio, dá o passe. Chape vai pra lá. Vai. Vai, dá o passe. Capricha. Vai. Ninguém faz gol aqui. Aí, pega a bola. Vai. Vai, vai, vai. Pro outro lado. Vai, 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 vai. Ninguém faz gol aqui. Vai. Vai. Ixi, deve ser um monte aqui já. Só a esquerda. Só a esquerda. Vai, só a esquerda. Volta lá. Vai. Só a esquerda. Se relar no cone. Ih, volta, volta. 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 Só a esquerda. Depois do outro lado é só a direita. Vai. Vai. Dez. Relouca a direita. Vai. Vai. Vinte. Vinte. Vai. Trinta. Trinta pole. Só a direita. Vai. Só a direita. Dez. Vai. Vinte. Vinte. Trinta. Vinte. Trinta. Quarenta. Vai. Cinquenta. Peraí, deixa ele fazer. Pode pra lá, ó. É, deixa ele terminar aqui. Biduji, pode trocar de fila. Pode vir pra cá. Sem pisar em cima da bola toda hora. Sem pisar em cima da bola toda hora. Sem pisar em cima da bola toda hora. Vai. Isso, assim. Vai. Vai. Controla. Vai. Aí, vem pra cá. Vai lá. Vai. Pega a bola e troca de fila. Vai aqui. Vai. É de esquerda o chute aqui. Pega a bola e troca de fila. Pega a bola, Biduji. Vai de direita aqui. Vai, Renan. De esquerda. Vai. É de esquerda o chute. Vai. Troca de fila. Pega a bola e troca de fila. Vai, Natan. Dá uma bomba. Vai. Vai. Vai, Renan. Vai. 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 Vai.